Então, chegou esse deputado, deixa eu dar o contexto. Capitão Assunção, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Capitão Assunção. Sobe na tribuna, discursando, e fala isso aqui, ó. 10 mil reais aqui do bolso que matar esse vagabundo, isso não merece estar vivo, não. Eu tiro do meu bolso que matar esse vagabundo aí, ó. No Vale da Testé, é onde ele tá localizando, tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. Porque vagabundo, vagabundo que tira a vida de inocente, vai lá usar o sistema pra ser beneficiado? Isso é tipo encomendar um crime, não é? Isso é incentivar a pessoa a matar, não é? Isso é crime, não é? É estarrecedor. Ele tá comentando a morte de uma jovem de 24 anos, dois homens entraram na casa dessa jovem, parece que tava ela e o pai. Não sei se só eles, mas o pai também foi agredido fisicamente pelos dois homens, pularam o muro, entraram na casa. E mataram essa jovem de 24 anos na frente da filhinha dela de 4 anos de idade. Assassinaram a menina. E fugiram. E aí vem o distinto, deputado, estadual, sobe na tribuna e fala, quem matar o cara tem 10 mil reais no meu bolso. E eu não quero saber a localização, isso não me interessa, eu quero o cara aqui morto. Ou seja, tô mandando matar. Tô mandando matar. Se matar, tem 10 mil. Se só trouxer preso aqui, como gente civilizada, não ganha nada. O que é isso? Tem que acontecer alguma coisa com esse sujeito. Não é bang bang. E você veja que grave. Um homem fardado. Um homem do exército. Será que ele é do exército? Acho que é, né, capitão? É assim que esse pessoal resolve as coisas? Manda matar? Esse pessoal não segue as mesmas leis que a gente? Porque se eu mandar matar, eu vou presa. Ou não vou? Se eu oferecer dinheiro pra alguém matar alguém, eu vou presa. O que esse senhor fez? Não foi exatamente isso? Ou eu tô louca? Eu que tô louca. Claro que foram ouvir especialistas. Claro que isso tá dando o que falar. Porque não é pra menos. É um show de horrores. E, ah, pros especialistas ouvidos, é claro que ele cometeu um crime. Claro que ele cometeu um crime. Crime previsto no Código Penal. Crime de incitação pública ao crime. Incitação ao crime. É como eu estiver na rua e pegarem um cara, um bandido, e eu ficarei do lado falando mata, mata, mata. Toque a faca, mata o cara. Eu não posso fazer isso. Porque nós ainda estamos num país, dito, civilizado. E, gente, civilizada não faz justiça com as próprias mãos. Tá certo que a gente tem que melhorar a nossa justiça, que é uma porcaria. Porcaria. Temos que melhorar. Tá certo que muitas vezes a gente não pode contar com a nossa justiça. É verdade. Só que isso não me dá o direito de sair por aí matando gente ou mandando matar gente. Porque, se não, se eu começar a me achar no direito, usando esses argumentos que a justiça é uma porcaria, o que vai virar? Se todo mundo decidir fazer com as próprias mãos, o que vai virar isso aqui? Então, é gravíssimo. E, segundo também especialistas, ele já veio dizer, o deputado, que não se arrepende de nada que falou, porque é muito macho, não é verdade? Já veio dizer que não se arrepende e que ele é deputado federal. E que, como é que ele falou, que ele não acha que é discurso criminoso e nem antiético. Pra ele não é nem criminoso e nem antiético. Que antiética é essa barbárie cometida contra os capixabas, que perderam o direito de ir e vir. Isto é uma barbárie. Eu mandar matar não é, não. Quer dizer, usando essa desculpa. É crime. É crime. E, inclusive, essa questão de extrapolar as prerrogativas parlamentares dele. O parlamentar, ele tem imunidade pra chegar lá e pra dar a sua opinião sobre as coisas sem sofrer consequências por isso. Agora, ele não pode chegar lá e mandar matar alguém. Ele não pode, ele, matar alguém. Não é porque ele é parlamentar que ele pode matar alguém e nem mandar matar. E nem dar dinheiro pra quem matar. Não pode. Então, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer nesse caso. O que que vai acontecer com esse capitão Assunção de quinta categoria? Quinta categoria. macho. Mano, manda matar. Esse pessoal é assim. Tem lei, não. Todos iguais perante a lei? Ah, eu? Eu não. Tô acima da lei. Muito revoltante. Vou te falar muito. É pra ficar muito indignada.